Música Dez projetos de lei entraram na pauta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socio-Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Nove foram aprovados e um retirado de pauta para ajustes. Entre os projetos aprovados, um de iniciativa do deputado Kleber Rodrigues, que altera a Lei Estadual 10.826. Essa lei obriga os hospitais públicos e privados a comunicarem às delegacias de polícia quando do atendimento em suas unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres e crianças e também adolescentes vítimas de agressões físicas. Com a alteração, foi incluída também a necessidade de comunicação de violência sexual e a inclusão das pessoas com deficiência no público especificado. O relator do projeto foi o deputado Adjuto Dias. Pela nossa experiência como delegado de polícia civil, quanto antes a delegacia toma conhecimento, quanto antes é notificado o crime, mais efetiva é a investigação e maior possibilidade de punição de criminosos. Então, leis como essas são salutares e importantes demais para a nossa sociedade. O presidente da comissão, o deputado Francisco do PT, destacou ainda a importância de outras matérias que foram analisadas e aprovadas na reunião dessa quinta-feira. Tratamos de pautas de interesse do povo potiguar que vão desde a inclusão, quando aprovamos aqui um projeto do deputado Ubaldo, que institui o dia de comemoração ou de conscientização da importância das libras, tendo em vista que nós temos uma população surda que certamente merece esse processo de inclusão. aprovamos projetos de leis aqui, pareceres sobre projetos de leis que versam sobre a importância da igualdade de taxação de produtos para homens e mulheres. Enfim, uma sessão bastante produtiva e é a nossa comissão cumprindo aqui com o seu papel. Legenda Adriana Zanotto